E aí gente, tudo tranquilo? Beleza, então bom, hoje estamos aqui no Encontro Botão de Halloween Galera, com esse lag desgraçado aqui, mano, que eu tô com uma vontade de quebrar isso aqui Bem-vindo ao Encontro Botão 2 de Halloween, esse é o segundo mapa de Encontro Botão Tá, as regras todo mundo já sabe, vamos colocar aqui no Startman pra sair desse lag aqui desgra... Então né, meus amigos, cadê? Loading, ó, tá dando loading, beleza, saímos do lag Esse daqui é o primeiro mapa, eu já tenho que sair correndo aqui, pera aí, nossa mano, minha distância tava no 24 O que que tava fazendo nesse número, mano? Não, o que que tava fazendo em 24, né? Porque, pelo amor de Deus, tá ok, a gente tem que encontrar o famoso botão de Halloween Então eu suponho que esteja em lugares de medo, né mano? Em lugares tenebrosos, tenebrosos, opa, ah não, tá aqui ó, bem aqui nesse cantinho, né mano? Ó, Stux encontrou um botão, bacana, gostei, já tô gostando do mapa Criativo e bonito, velho, com certeza tá... Mano, que fácil, né? Tá muito... Tá, eu não tô conseguindo clicar nele, por quê? Tá, eu não tô conseguindo clicar nele Oxi, pera aí, barra game mod 1 Deixa eu tirar isso, agora sim a gente vai poder clicar Porque aquele botão ali não tem como clicar, né galera? Vocês perceberam O cara errou nisso aqui, opa, eu acho que não é pra ir pra lá não Tá, tudo bem Ah, vamos ver aqui Porque com certeza deve estar em algum lugar muito longe de Brelson Aqui nessa árvore, mano Certeza, quase certeza que ele está aqui nessa árvore Ou dentro da casa Mas dentro da casa não faria muito sentido não Ah, o que é isso aqui? Ó, um troféu Olha, encontrei um troféu Que legal Ah, eu não sabia Que tinha troféus, mano Será que eu já perdi muitos troféus? Porque, tipo, eu não vi nenhum Eu não fiquei procurando Porque eu não sabia que ia ter troféu Opa, tem como descer aqui Ah, tem como descer aqui Então provavelmente está aqui, né? O bagulho, né mano? Não é possível que o cara coloque aqui Só um negocinho Ai, ai, ai Deus do céu, mano Tô pegando fogo Tô pegando fogo Já não gostei Já não gostei do mapa, velho Comecei a pegar fogo aqui do nada Ah, beleza Não está aqui Está do outro lado Quer ver, galera? Vamos ver aqui, ó Aqui, ó Eita, preula Travada, travada fatal, mano Ó, provavelmente está aqui Ou não Né? Esse daqui está demorando, hein Meus tigrões Esse aqui é o famoso Vou demorei, velho Cadê essa caraiba, mano? Que isso, mano Que absurdo, velho Ok, parei de morrer agora, mano Deve estar aqui em cima Dessa árvore, mano Não é possível, velho Deve estar em alguma partezinha Dos bichinhos aqui Que eu não possa ver, mano Pera aí, mano Vamos ver Nos cantos aqui Para ver se tem alguma coisinha Aqui do lado, velho Não tem nada Ah, está ali, ó Oxi Botão bem desmerecido Ali no canto O que é isso daqui? É o botão aqui, né? Nossa senhora Buguei o mapa, velho What the fuck, bicho? Tá, isso daqui Não é de Halloween, não, velho O ruim de mim, galera É que eu ando muito rápido Pelo mapa, né, velho Vocês devem... Olha, encontrei mais um... Mais um negocinho, mano Mais um troféu, velho Que bacana Encontrei mais um troféu E ninguém esperava por isso Yeah Yeah Tá ok Vamos ver Onde que está O nosso próximo botão primeiro, né? É certinho Parabéns aí Tá ok Deve estar aqui, ó Não, não está Deve estar aqui Não está também Em lugar nenhum, né? Eu vou ser o cara Que vai demorar pra caramba Para achar o botão aqui, né? É, eu vou ser o cara Que vai demorar para achar o botão Eu não acredito, mano Vamos apertar em todos aqui, ó, mano Deixa eu apertar nas alavancas aqui, mano Que, né Será que eu tenho que apertar em todas? Será que não está aqui? Né Vai que está aqui E a gente não sabe, né, velho Olha só Ah, nessa aqui eu já apertei Vamos aqui no cantinho Para ver se a gente encontra alguma coisa, né? Porque do outro lado ali A gente não podia vir É, provavelmente está aqui dentro Droga Não acredito Estou perdendo o meu time Estou perdendo Estou aires em my star Tá certinho Em português lindo, hein, Stux Português não, né? Em inglês ou perturbado das ideias Ok Parece que não está Parece que está aqui Não Ô, que demora para achar isso Ah, aqui Tá Nossa, que lindo lugar Esse daqui, hein Parabéns Parabéns aí Quem desenhou isso aqui Meu Deus do céu Ô, que demora Para eu achar isso daqui Olha só, gente Eu tive que passar de mapa Porque Eu não estava achando Não tinha como Ó Olha, mais um troféu Não estava achando E eu não quis perder muito tempo lá, galera Porque, tipo Eu realmente fico muito tempo E esperançoso De encontrar o botão E nunca encontro, velho Aí eu fico meio triste Quando eu não encontro Aí eu desisto Né? Mas eu não gosto de mostrar Essas coisas da existência Para vocês Então eu já vim direto Para cá No próximo mapa Para tentar encontrar Esse lindo botão, né? Mano Que a gente demora Tanto para encontrar Eu não sei, mano Eu devo ser uma capivara Que não consegue encontrar Preula nenhuma aqui, velho Não é possível Não é possível É inglês com português agora Né? Estou que se demente Né? Mano Não é possível Opa Esse daqui A gente não entrou ainda Será que está na nossa cabeça? Não está na nossa cabeça Porque a gente está usando isso aqui Vamos ver aqui do outro lado Olha só, mano Que linda casa Essa aqui, mano É a casa dos sonhos De qualquer pessoa, né? Pera aí A gente veio daqui A gente veio daqui Olha Tem um negócio aqui Eu não sabia que tinha isso aqui Não Eu passei Mano Eu estou confuso Estou confuso Já estou confuso Já, mano Essa casa tem segundo andar Pelo menos, mano? Não Não tem segundo andar Deve estar aqui, ó Deve estar aqui nessa árvore As árvores somos nós, mano E com certeza Com certeza Deve estar por aqui Por aqui Ou não, né? Ou não Não está Ah, meu berg Olha, sério Está difícil achar esse botão Ah Não, está de brincadeira, né, mano? Só foi falar que Ué? Não é? Não é Está de brincadeira que não é, né? Não, não é possível Não, não é possível Pera aí Não é possível que não seja É esse? Ué? Cadê? Ah O cara não colocou o TP, mano Que louco Das ideias A gente vai ter que pular de mapa Novamente Eu não acredito, velho O cara está bugando o mapa, mano Esse daqui é o pior mapa De encontro botão Eva, mano Não é possível O cara está bugando tudo, velho Eu não consigo Eu não consigo fazer nada aqui Certo, velho Pera aí É esse mapa aqui agora? Eu acho que é esse mapa aqui agora Vamos Vamos agora Não, não é Não é Eu desisto Esse daqui é o pior mapa De... Não Coloca a minha cara Esse daqui é o pior mapa De encontro botão Do mundo, velho E se você tiver um Um mapa de encontro botão Ou qualquer tipo de mapa E você quer ver aqui no vídeo Ah No meu canal O seu mapa Pode publicar aí No meu e-mail Que eu vou ver, tá? Então Vamos lá, galera Vamos deixar o seu like E é isso E vou deixar o muito obrigado aqui Por quem assisteu até agora Também E Se você viu o vídeo até agora Comente a hashtag Pior Ok? Aí nos comentários E é isso E falow